Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez é isso amigo, Carlos Maggioli com mais um vídeo. Se você gostando do vídeo, pode dar o seu likezão aí ó, eu agradeço muito, tá? Eu vou terminar, ver se eu termino aquele serviço da fossa estourada lá, caixa lá de distribuição de esgoto. Eu vou limpar o material que tá em volta dela do lado de fora, carregar o material lá, umas viagens de material que tá no canto e eu vou filmar, tá? Vou filmar a ida pra lá e vou filmar o serviço. Daqui a pouco eu volto aí com um vídeo mais rápido pra chegar na obra aí. Valeu galera, já já eu volto. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, galera. Voltando para o vídeo, mostrando para vocês. Eu juntei o material de lado. Fiz um monte aqui. Tirei dali. Tirei da beirada aqui. Poxei para cá. Para eu ter mais acesso. Na hora de pegar com a concha. Igual eu estou mostrando para vocês no vídeo mais rápido. Para ter acesso melhor no material, entendeu? Esse material é pesado, tá? É bastante compactado. Acaba atrapalhando na movimentação. O espaço aqui não é largo, tá? Para manobra. Eu tenho que ir de ré e manobrar ali, ó. O espaço ali. Aí fica difícil. Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu dou mais uma continuação nesse vídeo. Um vídeo mais rápido, tá? Daqui a pouquinho eu volto, galera. Um abraço, hein? 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 Fala aí, galera. Finalizando o vídeo aí, ó. Mostrando para vocês. Serviço concluído. Deu um pouquinho de trabalho por causa da manobra, entendeu? Mas isso aí a gente... Pedindo a Deus aí para não acontecer nada, né? O serviço. A gente fica muito atento. Mas graças a Deus o serviço ocorreu, beleza. Entendeu? Com o desenvolvimento aí, igual eu botei na câmera rápida mostrando para vocês. Valeu, galera? Se vocês gostando aí, dá o seu likezão aí, ó. Dá aquela moral. Compartilha com seus grupos de zap, facebook ou mesmo instagram, marcando um amigo. Valeu? Forte abraço aí, amigo. O seu amigo Carlos Maggioli. Valeu, galera? Tamo junto.